Oi gente, tudo bem? Mais uma segunda-feira, começando aqui mais um Fermo Explica. Como sempre, como vocês já sabem, vocês deixam as dúvidas pra mim no domingo, no post do Fermo Explica. E a gente se encontra toda segunda-feira, às 8h04, pra tirar as dúvidas que vocês me enviaram. Boa noite, galera! Boa noite! Pro pessoal que é de sempre, já sabe, garrafinha junto pra bater a nossa meta hídrica. Pra quem é novo por aqui e ainda não tá sabendo dessa regrinha nossa, a gente sempre tem junto com a gente, quando a gente vai assistir qualquer uma das minhas lives, uma garrafa de água pra gente bater a nossa meta hídrica. Se você ainda não tem, você vai lá e corre agora pra sua cozinha e pega dois copões de água pra gente bater essa meta hídrica juntas, beleza? Falando em garrafa de água, a gente vai falar sobre ela, porque mandaram dúvidas sobre ela, então a gente vai falar sobre ela hoje também. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Boa noite, boa noite! Gente, antes de mais nada, contem pra mim. Manda um coração aí quem é que tá inscrita pro aquecimento do Rotinas Diárias, que começa amanhã. Então se você ainda não sabe como é que vai funcionar, é o seguinte, você vai receber no teu e-mail e também no nosso grupo do WhatsApp o link alguns minutos antes da nossa live, do nosso encontro, pra esse aulão que vai ser. A gente vai ter três aulões, né? Então vai ter um no dia 13, na terça, uma na quarta e uma na quinta, sempre às oito horas da noite. Cada uma com um tema diferente. E no final daí a gente vai falando também sobre Rotinas Diárias, o que é que vai ter no curso, quanto vai custar o curso. Ali todo mundo inscrito pro aquecimento, que beleza! Não esqueçam de dar uma forcinha e seguir a gente também no YouTube pra que a gente possa fazer as lives de aquecimento via YouTube. Se a gente não conseguir fazer via YouTube, aí vai dar um pouquinho mais de trabalho que a gente vai ter que utilizar outras plataformas. O YouTube é o mais fácil de todos, mas a gente precisa bater mil seguidores pra gente poder transmitir essa live pra vocês. Esses aulões, né? Nem live é aulão, gente. Sério, real. Tá muito bom. Vamos lá, gente! Deu pra todo mundo correr na cozinha e pegar sua garrafa de água? Vamos lá, então. Vamos começar com as dúvidas. Mas conforme for surgindo mais dúvidas, vocês vão andando por aqui. A gente vai tentando encaixar. Bom, a primeira dúvida que eu recebi foi da Mariana. A Mariana disse assim, ó. Pontinhos brilhantes ou pretos na visão é característica de enxaquecosos? Durante o dia eu vejo uns pontos. É muito rápido, mas não tenho dor de cabeça. Mari, o que que acontece? Presta atenção. Então, olha, é muito interessante essa dúvida da Mari. O que que acontece? É muito comum que alguns pacientes apresentem sintomas de aura. Na verdade, cerca de 30% dos pacientes que sofrem com enxaqueca podem sofrer com enxaqueca com aura. Agora, o que que a gente vai chamar de aura? Esses pontinhos brilhantes, os pontinhos pretos, que minhas pacientes carinhosamente chamam de moscas via... Moscas voando e vagalumes voando no campo visual. Essas alterações visuais são bem características da aura. Até aí a gente poderia achar, ah, beleza. É uma paciente, uma pessoa com enxaqueca com aura, tá dentro dos 30%, ok. Agora, quando você tem a aura e não tem a dor de cabeça depois, já é mais raro da gente encontrar. É o que a gente chama de enxaqueca sem dor de cabeça, tá? E você pode ter isso. Então, o que que acontece? Você vai ter todos os sintomas da enxaqueca, menos a dor de cabeça. Então, você pode ter o pródromo, aquela primeira fase, super presente, com bocejos incontroláveis, com cansaço excessivo, irritabilidade, aquele mau humor insuportável, aumento da sede, vontade de comer doce. Você pode ter os sintomas de aura. No seu caso, você mesmo já observou que são sintomas visuais, tá? Mas tem pacientes que podem sentir, por exemplo, dificuldade na fala. Tem pacientes que podem apresentar dormência, principalmente em metade do rosto, formigamento até mesmo na língua. Então, isso, né, esses sintomas de aura, eles podem acontecer no que normalmente viria em sequência a fase da dor de cabeça em si, a cefaleia. Esses pacientes com enxaqueca sem dor de cabeça não tem. E aí, já pula direto pro pós-dromo, que volta aquele sintoma de cansaço. É aquela fase que a gente fala que é a ressaca da enxaqueca, que parece que passou um trator em cima da gente. Pois é. Esses pacientes, então, eles podem ter todas essas fases, menos a dor de cabeça. E fiquem atentas, porque pode acontecer, sim, de você normalmente ter enxaquecas clássicas, até mesmo com ou sem aura, e, eventualmente, você apresentar as crises de enxaqueca sem dor de cabeça. Muito provavelmente, esse é o seu caso, Mari. Então, sim, tem relação, sim. Não são todos os pacientes que vão ter, mas pode acontecer, tá bom? Ah, e antes que vocês me perguntem, Fer, como é que trata, então, se ela tem tudo, mas não tem a dor de cabeça? A gente vai tratar da mesma forma. Mudanças de hábito, equilibrando o seu organismo, para que você não fique vulnerável a todas essas alterações que vão levar a esses sintomas, tá? Porque, vamos lembrar, teve até alguém que me perguntou sobre isso, mas vamos lá. Vamos lembrar, então, que quando a gente fala em crise de enxaqueca, uma série de alterações acontecem no nosso cérebro como um todo, em diversas regiões diferentes do nosso cérebro, durante uma crise, tá? E essas alterações, a gente tem estudos, inclusive, de imagem que mostram que essas alterações, elas podem surgir até duas horas antes. Até dois dias antes, perdão. Então, até dois dias antes, o nosso hipotálamo, por exemplo, a gente já consegue observar que ele começa a funcionar de forma diferente, tá? E ele vai ser responsável por muitos sintomas que a gente vai apresentar, principalmente na fase do pródromo, tá bom? Então, a gente tem que observar que isso pode acontecer, sim, e que a melhor forma da gente tratar isso é fazendo a prevenção das crises de enxaqueca. De nada, Mari. A Mari tá aqui com a gente. Vamos lá, gente. A Suelen mandou assim, que frutas comer na TPM para aliviar enxaqueca menstrual? Suelen, se eu te contar que, na verdade, a fruta em si não é a chave pra você controlar a sua enxaqueca menstrual, você vai acreditar em mim? Ó, quando a gente fala em frutas e, especificamente, você tá com muita vontade de comer fruta nessa fase da TPM, você pode optar por, principalmente, frutas com potencial antioxidante. Então, frutas com vitamina C e, por exemplo, um excelente grupo de frutas que é muito bom pra essa fase são as frutas vermelhas. Mas é importante você também ter aquele link com aqueles chás específicos que a gente conversou na live de enxaqueca menstrual, com as sementes, né, pra cada período do ciclo. Isso tudo vai te ajudar a regular os seus hormônios nessa fase de menstruação, o que é muito importante. Na verdade, é importante ao longo do ciclo todo, tá? Se você perdeu a nossa live de enxaqueca menstrual, não tem problema. A gente acaba fazendo ela de novo, se você tiver necessidade, se outras pessoas quiserem, a gente marca uma outra live, porque a live que a gente fez, a última, vocês perderam. Não batemos a meta, tá? Pra quem não sabe, pra toda live nossa, né, de quinta-feira, a gente tem uma meta a ser batida, normalmente, sem compartilhamentos ou sem salvamentos. Se não batemos a meta, a live sai do ar e aí vocês perdem esse conteúdo gratuito. Então, tem que ficar atenta nas lives, tem que curtir, tem que comentar, tem que compartilhar, tem que salvar, pra que as lives fiquem aí pra vocês, beleza? Mas tem um lado bom também, pra galera que vai estar no Rotinas Diárias, tem lá um dos módulos só com algumas lives recapituladas pra vocês, que saíram do ar já e vocês podem ver e rever quantas vezes vocês quiserem, pra galera que estiver, então, no Rotinas Diárias comigo. Vamos lá, gente. A Sandrinha mandou assim. Boa tarde, meu médico falou que minha enxaqueca é tensional, ele passou clonazepam, mas tem muito tempo que eu não estou com enxaqueca, pois faço atividade e deixo o remédio pra lá. Excelente, Sandrinha, parabéns, tá? O que a gente precisa lembrar, gente, e eu falo muito sobre isso no curso, tá? No Rotinas Diárias, a gente tem, a gente vem de uma sociedade que tá muito acostumada de que pra cada problema que a gente tem, a gente tem um remédio pra dar a solução. Sim, não, aliás, sim, não, olha só, toda confusa, né? Não, eu não sou contra a utilização de medicamentos, principalmente os preventivos de crise, tá? Eu acho que tem casos que sim, os pacientes vão precisar e é por isso que você precisa de um acompanhamento de um neurologista que te entenda e que te escute, tá? Se você sentou lá na cadeira do neurologista e, antes de mais nada, ele já começa a falar de um monte de remédio, o que a gente tem que observar? Eu acho sempre importante vocês questionarem ele sobre o que mais você pode fazer além de tomar o remédio. Se seu médico não te orienta do que mais você pode fazer, mulher levanta da cadeira e sai correndo, porque não é um bom neurologista pra tratar a sua enxaqueca, tá? Hoje em dia já tá mais do que comprovado, inclusive cientificamente, que as mudanças de hábito são essenciais pro controle das crises. Obviamente, em alguns casos, vão haver a necessidade do conjunto, da parte medicamentosa e da parte não medicamentosa, mas existem pacientes, sim, que conseguem ter o controle das crises de enxaqueca com as mudanças de hábito e aí conseguem, depois desse controle, abandonar o medicamento preventivo. Vamos lembrar que esse abandono, como eu respondi nos stories esses dias, precisa ser feito junto com o neurologista. Não é você simplesmente, ah, então, tô sem crise, vou parar de tomar hoje e não tomo mais remédio. Não. A diminuição do medicamento tem que ser gradual justamente pra que você não tenha uma crise de enxaqueca muito forte por conta da retirada brusca dessa medicação, tá bom? A gente falou disso nos stories no sábado, esse final de semana. Ali. Deixa eu ver aqui. A Gladys perguntando se o Rotinas Diárias vai ajudar quem tem dores todos os dias. Sim, Gladys. A grande sacada do Rotinas Diárias é que eu vou ensinar pra vocês o passo a passo. Tem até um checklist que vocês vão receber, pra vocês irem indicando. É ótimo pra quem é ansioso, pra quem não tem um bom controle da rotina, também é uma excelente estratégia. Eu vou passar um passo a passo dentro desse Rotinas Diárias do que você precisa fazer pra reequilibrar o teu corpo e não deixar ele favorável ao surgimento de crises. Ele é um grande divisor de águas entre quem consegue controlar suas crises e quem não consegue, usando ou não medicamentos preventivos, tá bom? Então, mesmo se você faz um tratamento preventivo, mas ainda tá com crises de enxaqueca, tem tido dores frequentes, dores diárias, é uma excelente estratégia pra você começar, é o primeiro passo pra você começar a fazer, tá bom? E no Rotinas Diárias eu vou explicar o porquê. Então, assim, ó, não vai ter assim, tipo, não coma isso, coma aquilo. Não faça isso, faça aquilo. Não, não vai ser assim. Vai ser assim, ó, olha, interessante pra quem sofre com enxaqueca seria fazer essa estratégia. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Vocês que são aqui desde sempre, que estão acostumadas comigo, sabem que eu gosto muito de explicar o porquê das coisas pra vocês. Porque não faz muito sentido a gente fazer as coisas sem entender o porquê. Porque quando isso acontece, a gente vai na onda sem questionar por que a gente tá fazendo isso, a gente tende a desistir no meio do caminho. A gente se desespera quando não vê o resultado nos primeiros dias. E lá no Rotinas Diárias eu explico quando os resultados vão começar a surgir. Eu conto em que momento vai diminuir a intensidade, em que momento vai diminuir a frequência, como você vai trabalhar em cima quando a crise surgir. Porque é isso, o que eu explico pra vocês é que embora não tenha cura, tá? Tem controle intenso das suas crises. Então, assim, vocês vão ver que mais pra frente vocês vão escolher quando vocês querem ter crise. Vocês vão saber por que que vocês estão tendo crise. Diferente do que acontece hoje, principalmente, vou dar até o exemplo da Gladys, por exemplo, que tem dor todos os dias. A maioria das pessoas que tem dor todos os dias não fazem ideia do que é que tá em desequilíbrio no corpo delas. E aí, como é que você vai tratar algo que você nem sabe o que é que tá de desequilíbrio, o que é que tá de errado aí? No Rotinas Diárias, eu te ajudo a se questionar sobre isso e eu te mostro a solução pra reequilibrar o teu corpo. Eu espero você, hein, Gladys? Vamos lá. A Chamara Selma mandou assim, Nenhum neurologista me orientou sobre mudanças de hábito. Infelizmente, isso é muito comum, tá? E foi justamente por isso, não sei se você já tava aí na minha live que eu contei minha história, foi justamente por isso que eu resolvi estudar tanto sobre todos os fatores que, no dia a dia, que desequilibram o nosso corpo. Foi também por isso que eu fui me embasar não só na medicina tradicional, mas na medicina milenar Ayurveda, na medicina tradicional chinesa. Eu fui juntar tudo isso. Por quê? Porque a forma como a medicina tradicional tava tratando a minha dor, no caso, que era uma cefaleia crônica diária, eu sentia dor todos os dias, super incapacitante. A forma como a medicina tradicional tava tratando a minha dor não era suficiente pra diminuir a intensidade dela. Me deixava cada vez mais viciada, né, à mercê dos efeitos de medicamentos. Cada vez mais eu tinha efeitos colaterais desses medicamentos. Perdi a memória, perdia cabelo, ganhava peso, ficava com sintomas depressivos, tinha crise de pânico, morria de ansiedade, a insônia batia mil. Então, assim, foi por essa percepção de que eu não encontrava isso nas consultas onde eu sentava lá na cadeira, na frente do meu neurologista, que eu resolvi atrás de tudo isso e foi daí que surgiu o empoderamento da enxaqueca. E pra ajudar ainda mais gente, surgiu, então, aí o Rotinas Diárias da Enxaqueca. A Thayana comentando aqui, ó, Eu mudei de neuro por causa disso. O neuro já ia passando a receita e nem olhou pra mim. Aí mudei de neuro e esse sim parou pra ouvir e me aconselhar. Essa é uma questão muito importante, Thayana. Por quê? Eu recebo relatos todos os dias de, principalmente mulheres, né, que sentam lá na cadeira pra se consultar com o neurologista e não sabem nem a cor do olho dele. Por quê? Porque o cara nem levantou a cabeça pra olhar pra pessoa, sabe assim? Não sabe nem como que é a cara. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a escolha do nosso neurologista, porque se a gente vai atrás de um médico que não leva em consideração as nossas preferências, as nossas prioridades, é muito complicado. A gente não vai ser ouvida. E a gente já não é ouvida em um monte de lugar, né? Então, quando a gente tá falando da sua saúde, você tem que sim ser ouvida. É obrigação dele te escutar. Entenderam? Gente, tenham isso muito claro. Isso é empoderamento na tiaquica. Tenham isso muito claro. Eles têm obrigação de te ouvir, sim. É a sua saúde, é a sua dor, é a sua vida que tá escorrendo pelos dedos da sua mão e você não sabe o que fazer. Mas ainda bem que agora vocês estão aqui, que vocês estão aprendendo o que fazer, que vocês estão se questionando, que vocês estão questionando os outros e é tudo isso que eu queria. Por quê? Porque eu não quero que vocês fiquem reféns a mim também. Eu quero que vocês questionem e evoluam e que vocês possam seguir com as próprias pernas. É por isso que tem rotinas diárias aí. Eu vou ensinar tudo o que vocês precisam e vocês vão colocando em prática. Putz, não consegui fazer isso. Volta lá, assiste as aulas de novo, entende de novo por que é importante e foco, força e vamos. Beleza? Vamos lá, gente. A Ivonete contando também que as mudanças de hábito ajudam muito a ela. Ótimo, fico muito feliz. Deixa eu já, vou responder essa pergunta aqui da mamãe do Nikito. Vamos lá, eu vou responder essa e depois eu falo a próxima. Vou ler as perguntas aqui. Ela pergunta assim, é verdade que quando comemos muitas doçuras podemos ter crises com enjoo? Não só com enjoo, meu amor. Você pode ter crise, crise de enxaqueca, tá? O que a gente já sabe, eu falo sobre isso também no Rotinas Diárias, explico bem direitinho isso no Rotinas Diárias, não só sobre o doce, mas sobre carboidratos, sobre cafeína, falo sobre tudo isso no Rotinas Diárias. Mas o que a gente sabe é então o quê? Quando a gente come algo doce, a gente vai com uma quantidade muito grande de açúcar para o nosso estômago para fazer essa digestão. Toda vez que a gente recebe comida naturalmente, a gente tem um aumento da insulina para fazer essa digestão, para ajudar nessa digestão e fazer com que o açúcar, a glicose desse alimento, entre dentro da nossa célula e vire energia. Agora, se a gente não tem a insulina, a insulina é como se fosse a chavinha que abre a porta para essa glicose entrar. Agora, o que acontece quando a gente come muito doce é que a gente tem um pico de glicemia muito grande, daí o nosso pâncreas fala meu, tem muito açúcar, o que eu faço com isso? Não pode ficar na corrente sanguínea, preciso fazer eles entrarem. Aí o pâncreas vai e trabalha, 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 trabalha para aumentar o número de insulina, a quantidade de insulina. Por quê? Quanto mais insulina, a insulina abre a chavinha e essa glicose entra dentro da célula. Problema resolvido. Agora, o que a gente sabe é que esse excesso de insulina ele é pró-inflamatório. E a gente sabe também que quando a gente tem um pico de insulina e depois uma queda muito grande, a gente tem alterações nos calibres também dos vasos do nosso corpo que podem levar também à produção de agentes inflamatórios. Ou seja, é por isso que comer doce demais pode favorecer o surgimento de crises. Porque a gente sabe que uma inflamação potencializa outras inflamações. Você pode perceber um grande exemplo clássico disso é você tem enxaqueca normalmente. Quando você está no período menstrual que você tem uma inflamação no seu útero, né? A menstruação é uma inflamação leve, mas é uma inflamação. Quando você tem essa inflamação, a sua dor sai de 5 para 10. Ela duplica a intensidade. Por quê? Porque tem uma inflamação lá no teu corpo. A mesma coisa vai estar acontecendo com pacientes que têm algum nível de inflamação intestinal. Para pacientes que sofrem com inflamação crônica de baixo grau. Esses pacientes vão ter crises intensas e frequentes, tá? Porque existe um processo inflamatório que está lá, persistente. E aí ele vai potencializando o surgimento de outras inflamações. E no caso da enxaqueca, a gente já sabe, mas eu explico detalhadamente para vocês também em rotinas diárias, que existe uma inflamação aí nesse processo da fisiopatologia da enxaqueca. É por isso, então, que o consumo de doces deve ser controlado. Fer, controlado quer dizer não coma nunca? Não. Controlado é coma com moderação. Controlado é tenha consciência de qual momento você está vivendo. Tenha consciência se você precisa mesmo comer aquele doce. Pense, por exemplo, se uma fruta não supriria essa necessidade. Então, muitas estratégias você pode ter aí para tentar evitar com que esse doce seja um gatilho da sua crise. E eu ensino essas estratégias lá no Rotinas Diárias. Tá bom? Vamos lá. A Marcia comentando assim, minha neuro me receitou um monte de remédios e dicas de mudanças, mas nem um terço do que você já explicou e ainda disse não acreditar. Nunca viu cura sem remédio. Posso contar o negócio? Eu estou com uma paciente que, na verdade, ela já teve até alta que ela também passou por essa situação. Ela estava com acompanhamento com o neurologista, com medicamentos, ela não mora aqui no Brasil e lá fora, nos Estados Unidos, você precisa... Eles mandam a receita do seu remédio para a farmácia específica que você determina qual é, porque é mais perto de você. E aí, todo mês, você vai lá e retira esse remédio. Você não fica com a sua receita. E aí, quando vai acabando a receita, eles entram em contato com o médico, o médico marca uma consulta com você de novo, te avalia e enfim. E aí, essa minha paciente estava em acompanhamento comigo, fez um mês de acompanhamento comigo e aí a gente conseguiu melhorar. Acabou as crises, não tem mais crises de enxaqueca, está controlado e parou de pegar remédios. Na verdade, a gente fez quatro consultas com intervalo maior. E aí, o que aconteceu? A médica dela ligou para ela e questionou ela por que ela não estava pegando nem o preventivo nem o abortivo de crises dela. E ela falou lá, então, porque eu não preciso mais, eu não tenho mais crises de enxaqueca, está super controlado, quando eu tenho, eu tomo água de coco com gengibre e resolve. A médica ficou louca da vida e deu risada da cara dela, falando que isso não existia, que isso era mentira. E aí, ela me mandou uma mensagem super chateada com isso, mas grata por ser parte do que hoje as pessoas acham que é uma exceção, mas não é e não deveria ser. A gente tratar doenças como um todo com mudanças de hábito seria o primeiro passo antes mesmo de entrar com medicação. E aí, lá no Rotinas Diárias eu também vou explicar para vocês de onde veio essa minha visão de tratar com mudanças de hábito. Porque a gente aqui, a gente está acostumada a considerar a pessoa doente quando tem um exame que vem alterado, quando a pessoa já precisa tomar remédio todo dia. A gente não está acostumada a tratar as desordens e os desequilíbrios do nosso corpo lá atrás. E aí, vocês vão entendendo no Rotinas Diárias que existem quatro fases do adoecimento antes de aparecer alguma alteração no exame. Tá? Então, isso como doenças como um todo, tá? Porque na enxaqueca nem aparece alteração no exame, tá? Mas existem são seis fases do adoecimento e a medicina tradicional considera só a partir da quinta. E quando a gente vai para outras medicinas elas entendem que o adoecimento começa só muito antes. E se você sabe disso você consegue reequilibrar o teu corpo e sanar esse problema antes que isso vire uma doença antes que isso vire uma crise de enxaqueca. Tá bom? Vamos lá! Ixi! Nós temos um monte de perguntas. Vamos lá! A gente vai falar Tayana sobre jejum prolongado já já então, peraí. Vamos lá! Deixa eu ler outra pergunta aqui. A Silvia mandou assim Fê, eu fiquei com uma enxaqueca após covid muito intensa. Fiquei internada recentemente devido a esse quadro. Então, resolveram realizar um procedimento chamado bloqueio anestésico. Foi a única solução. Voltei com pitô piramato também. O que você acha? Quanto tempo dura esse procedimento? Olha, vamos lá! Eu já passei por esse procedimento também várias vezes o bloqueio anestésico do nervo ocipital. Nele é aplicado uma série de em vários pontos dele são aplicados anestésico nessa região principalmente o ocipital que fica nessa região aqui. A gente tem a parte do ocipital maior e ocipital menor aí vai depender da frequência da intensidade da sua dor da localização. E o que acontece? Depende muito de paciente pra paciente. Eu lembro exatamente do meu médico me explicando como é que funcionava isso que ele tinha tido paciente que aplicou uma vez e nunca mais voltou com dor mas não era enxaqueca era uma dor de cabeça uma cefaleia tensional no meu caso por exemplo eu fiz a aplicação a aplicação ela melhorava a intensidade da minha dor não sumia eu continuava com dor mas isso durava só uma semana na verdade durava cinco dias então eu fiquei fazendo esse bloqueio ocipital por mais de um mês cerca de dois meses na verdade toda semana eu ia no hospital fazer esse bloqueio até que chegou o ponto que eles conversaram comigo que era inviável continuar fazendo isso pro resto da minha vida até porque não sumia a minha dor só amenizava e que também é um procedimento que por mais que seja minimamente invasivo não faz sentido toda semana você ficar indo lá tomar injeção na cabeça pra conseguir levantar da cama né então o que que acontece não tem um período exato de quanto tempo pode durar tem pacientes que vão sentir melhora eu tenho pacientes que fizeram e não sentiram melhora nenhuma na intensidade da dor tá então não tem não tem essa claro vai depender do teu corpo não tem como a gente prever tá bom a Kátia mandou assim Oi Fer infelizmente perdi as duas primeiras lives sobre contaminação pode dar uma explicação rápida sobre a garrafa de plástico não pode nenhuma Kátia boa notícia pra quem vai estar comigo no Rotinas Diárias quem vai estar comigo no Rotinas Diárias vai ter as três lives sobre contaminação de bônus tá tô dando muito spoiler minha equipe vai me matar nem sei se eu podia contar tudo isso pra vocês mas enfim tô contando então vai ter vai ter essas lives de bônus pra vocês vai estar disponível pra vocês assistirem mas vamos dar uma resumida rapidinho na questão da garrafa de água vocês estavam na live sobre contaminação onde eu expliquei sobre a garrafa quem não tava manda uma carinha de triste aí pra mim pra eu saber quem não tava pra eu poder explorar melhor a resposta então pra que todos vocês entendam tá bom e quem tá com a garrafinha de água aí manda um tchau pra mim garrafinha de inox de produção de vidro hein vamos lá o que que acontece gente quando a gente fala a Bi perdeu vamos lá então vou explicar direitinho pra vocês então meus amores o que que acontece quando a gente fala nas garrafas de plástico e não só nas garrafas de plástico mas essa foi a pergunta dela então vou focar mais nela a Lu também perdeu então vamos lá Lu concentra aqui quando a gente fala em embalagens de plástico que guardam o nosso alimento o que que acontece quando essas embalagens de plástico sofrem algum tipo de aquecimento elas liberam o que a gente chama de xenoestrogênio o que que é esse xenoestrogênio o xenoestrogênio ele atua no nosso corpo confundindo o nosso organismo ele pode tanto se passar pelo estrogênio então ele ocupa o lugar do estrogênio no receptor de estrogênio e aí o nosso corpo acha que tá com muito estrogênio tá quanto ele pode de fato agir como um estrogênio então ele pode se manifestar dessas duas formas e qual que é o grande problema você deve estar se perguntando o grande problema é que esse excesso de estrogênio e o excesso de contato com o xenoestrogênio que a gente tem ele vai interferir em dois fatores primeiro ele desequilibra o nosso sistema endócrino tá então ele vai alterar a nossa produção e liberação de estrogênio porque o nosso corpo tá tendo lá aquele estímulo de que tem estrogênio lá ou ele pode estar se comportando de fato como estrogênio aí nosso corpo produz menos mas tem muita ação desse estrogênio falso esse estrogênio sintético no nosso corpo o que que acontece quando a gente tem esse desequilíbrio hormonal esse desequilíbrio hormonal vai favorecer aí principalmente para nós mulheres o surgimento das crises de enxaqueca mensual então a gente precisa tomar muito cuidado com isso tá agora a gente tem que observar também que para além disso ele pode interferir também levando o nosso corpo a uma inflamação por quê? porque o nosso corpo pode entrar em contato com esse estrogênio falso esse xenoestrogênio e ele não reconhecer essa molécula e aí ele vai falar assim que isso? não! e ele resolve atacar só que toda vez que ele ataca algo que ele não reconhece ele gera uma inflamação agora pensa você se eu tomo água na garrafa de água de plástico todos os dias todos os dias eu coloco para dentro algo no meu corpo que o meu corpo pode não reconhecer e resolver atacar e qual que vai ser o sintoma disso? por exemplo você vai perceber então que você vai estar constantemente inflamada sintomas de que a gente está sempre inflamado ou muito inflamado se você por exemplo é bem magra ou nem tão magra mas tem muita celulite mesmo comendo saudável mesmo não sendo não estando acima do peso você tem celulite celulite? célula inflamada pode ter a ver com essa contaminação de cheiro estrogênio ou por exemplo você tem muita acne independente do que você come independente dos produtos que você passa na cara tem muita acne sinal de que você está inflamada essa garrafa de plástico pode estar interferindo para muita gente pode parecer besteira viu gente mas a gente tem até estudos que mostram que a primeira menstruação nas meninas tem chegado cada vez mais cedo justamente pela contaminação de cheiro estrogênio sabe o que a gente faz? a gente pega aquela mamadeira e esquenta ela no microondas plástico aquecido libera cheiro de estrogênio e aí a gente dá para essa criança essa menina ela vai ter contato muito antes com hormônios sexuais porque estrogênio é um hormônio sexual do que deveria e isso vai favorecer com que ela tenha a primeira menstruação dela mais cedo e se você é mãe dessa menina e você sofre com enxaqueca ela tem 70% de chance de ter enxaqueca e aí essa enxaqueca na grande maioria das mulheres piora depois que começa a menstruar então pare para pensar como tudo isso vai virando uma bola de neve teve até uma seguidora que tem uma menininha pequena também assim como eu que veio me questionar sobre as garrafinhas que podia usar eu ajudei ela a escolher a garrafa e tudo mais porque isso é muito importante gente e isso não falam aí você pode perguntar Fê, e aquela BPA free é tranquila? não porque o BPA é só um dos tipos de componentes tóxicos do plástico e quando eles não usam o BPA eles usam outros dois componentes diferentes que se eu não me engano é BPC e BPF não tenho certeza mas é quase certeza que é isso que já tem estudos que mostram que eles tem os mesmos malefícios no nosso corpo só que ainda não foi proibido de usar tá? então a gente precisa tomar muito cuidado com isso e daí então vem a necessidade da gente não utilizar as garrafas de plástico para tomar água os copos de plástico para tomar água então se atentem a isso ah Fê mas a minha filha é pequena se for de vidro vai quebrar por isso que eu sugiro a de inox tem copinhos de inox para você dar para essa criança utilizar tem garrafinhas de inox para essa criança utilizar tá? então você não vai estar contaminando ela e não vai estar se contaminando também outra coisa importante pode meu amor o de vidro pode outra coisa importante de vocês observarem também é o recipiente onde vocês guardam e esquentam a comida por exemplo se você guarda comida quente no pote de plástico aquele plástico aqueceu ele vai liberar cheio de estrogênio na sua comida e você vai comer essa comida tá? a gente vai falar sobre isso Mi? aí o que que acontece então? se você esquenta a comida no pote de plástico aqueceu vai liberar cheio de estrogênio ele vai liberar produtos químicos tóxicos dentro da tua comida e você vai comer tá? agora por exemplo a água de galão mineral garrafão de água mineral que a Mirella tá perguntando gente eu tô até pra tirar uma foto disso pra vocês mas por causa da pandemia não tá podendo sair na rua então tô podendo tirar essa foto mas aqui perto de casa tem um lugar que vende esses galões assim ó 20 litros né? de água que aí você vira ele em cima do negócio e você abre e pronto tá saindo água e a gente acha a maior maravilha lindóia bonaponte tem esses nomes aí o que que acontece eu quero tirar uma foto pra mostrar pra vocês como é que fica armazenado esses garrafões aí que vocês estão consumindo água eles ficam na calçada embaixo do sol o dia todo aí na hora de fechar o estabelecimento eles empurram lá pra dentro ou na hora que você pede a água eles tiram lá a garrafa que tá na calçada e levam lá pra sua casa pra você tomar daí você pode dizer mas a minha garrafa o meu galão de água ele fica aqui na sombra não pega sol nem nada mas onde ele tava antes? isso vale pra todos tudo que a gente come que venha nas embalagens de plástico é por isso que não dá pra gente também eu concordo tá gente eu não sou radical não dá pra simplesmente você parar de comer tudo que é industrializado mas dá pra você controlar esse consumo dá pra você ponderar o quanto você vai comer tá então a gente tem que observar que a gente não precisa ser extremamente radical você não precisa pegar todos os seus tupperware né Lu? não precisa pegar tudo e jogar fora mas você pode fazer uma transição uma transição gradual eu mesmo falei pra vocês eu tenho um armário aqui que ainda tem tupperware de plástico porque eu fiquei com dó de jogar fora mas eu não uso mais gradualmente eu fui trocando tá e tem muito mais informação sobre contaminação nas lives de contaminação que vão estar disponíveis aí pra galera do Rotinas Diárias então eu falo sobre panelas eu ensino a escolher as panelas corretas explico porque não são bacanas algumas eu falo então sobre cosméticos tem uma live só sobre cosméticos e contaminação então eu falo quais componentes não são bacanas que componentes são legais quais marcas dá pra usar e voltando pra garrafa se vocês procurarem aí Yogateria com Y é uma página que vocês vão encontrar aí no Instagram vocês tem cupom de desconto com Fer10 vocês tem desconto pra comprar a garrafa de inox de vocês fui atrás das parcerias pra vocês pra vocês terem desconto que eu quero todo mundo tomando água limpa beleza? vamos lá deixa eu responder aqui temos mais uma pergunta aqui a Gi Viana mandou assim Oi Fer o que acontece no nosso cérebro no momento de crise como é possível passar um dia inteiro com dor dormir e quando acordar a dor ainda está lá pois é Gi a gente já falou mais ou menos disso no começo da live o que acontece quando a gente entra no processo de crise primeiro vamos lembrar lá a gente precisa de um fator em desequilíbrio no nosso corpo tá pra fazer com que a gente entre numa forte crise de enxaqueca esse fator em desequilíbrio associado a um gatilho ou seja existe diferença entre eles e a gente vai falar isso no Rotinas Diárias também quando você associa essas duas coisas um fator em desequilíbrio daqueles cinco pilares da autocura um daqueles fatores em desequilíbrio associado a um gatilho você fica suscetível a uma forte crise de enxaqueca a gente costuma dizer que a enxaqueca dura de 4 a 72 horas mas isso é mentira porque 4 a 72 horas é a duração dela da fase da cefaleia a fase de dor porque a gente pode ter as alterações que acontecem até dois dias antes que é o que a gente já conversou aqui que é o pródromo ou seja até dois dias antes diversas regiões do nosso cérebro começam a funcionar anormalmente ou seja fora do normal elas começam a ser ativadas quando não eram pra ser ativadas por exemplo e aí o que vai acontecer o que vai acontecer é que você vai ter essas alterações e aí vai chegar na fase da dor que pode durar de 4 até 3 dias e depois dessa fase você ainda continua com alterações talvez vocês estejam se perguntando como é que a gente sabe disso teve uma pesquisa que eles convenceram o paciente a ir todos os dias fazer um exame de imagem na tomografia do cérebro dele pra entender o que é que aconteceu no cérebro de quem sofria com enxaqueca e aí foram fazendo todos os dias mesmo com ele em crise e aí eles observaram isso então que dois dias antes o cérebro já estava funcionando diferente e que até dois dias depois o cérebro continuava funcionando de forma diferente tá então é por isso que pode ser que você tenha episódios de dor que durem tanto tempo e outras alterações que durem mais tempo ainda além da dor tá bom mas aí o que eu vou ensinar pra vocês lá no Rotinas Diárias é reconhecer o momento certo de entrar com a parte natural pra controlar esse quadro de dor pra evitar que esse quadro de dor seja tão intenso e eu ensino também vocês a descobrirem os gatilhos de vocês lá no Rotinas Diárias tá bom gente quer mais mandem mais perguntas a gente tem mais uns minutinhos hoje acabamos rápido as dúvidas a mamãe do manda seu nome pra mim meu amor eu não consigo ler esses nomes difíceis ela perguntou assim ó vou ter que tomar remédio pro resto da vida na verdade não você vai tomar se você quiser aí você vai falar assim como assim Fer quem é que quer tomar remédio pro resto da vida acreditem ou não não sei se vocês já estão lá no meu canal do Telegram tem uma pesquisa pra responder lá no canal do Telegram e uma das perguntas que eu faço é se eu dissesse pra você que existe um tratamento medicamentoso mas com efeito colateral que trate a enxaqueca de todo mundo e se eu dissesse também que existe um tratamento baseado em mudanças de hábito que trata a enxaqueca de todo mundo mas sem efeito colateral qual você escolheria? 40% das pessoas que me responderam o questionário disseram que preferiam remédio com efeito colateral 40% vocês tem noção? é demais gente então sim tem gente que vai querer tomar remédio pro resto da vida e aí escolha cada um fica com a sua o que acontece quanto mais remédio a gente coloca pra dentro do nosso corpo mais a gente sobrecarrega nosso fim nosso rim nossos nosso nosso fim nossos rins nosso fígado nossa adrenal porque eles vão fazer a parte do detox o nosso corpo vai eliminar toxinas e quanto mais remédio a gente toma a gente também precisa eliminar mais toxinas tá? então a questão de você vai precisar ou não tomar remédio pro resto da vida vai depender de duas coisas primeiro do quão ativo é o seu tratamento o que você tem feito pra controlar suas crises de enxaqueca além de tomar remédio esse é o primeiro fator o segundo fator é o teu organismo e por que eu falo o teu organismo? porque eu tenho sim pacientes que fizeram tudo que é possível pra controlar as crises tiveram diminuição da frequência da intensidade mas não tiraram o preventivo de crises continuaram com o preventivo de crises da mesma forma que eu tenho pacientes que fizeram tudo que precisava ser feito e tiraram o preventivo de crises o que é que vai determinar isso? se eu tenho duas pessoas que fizeram tudo por que uma consegue tirar o abortivo o preventivo de crise e a outra não consegue tirar o preventivo de crise? organismo tá? então não dá pra gente estipular agora idealmente quando o médico entra pra você com tratamento medicamentoso ele tem que ter uma ideia daí depois dos três primeiros meses que é o período de adaptação da medicação ajuste de dose ele tem que ter uma ideia aí então de quando ele pretende mexer de novo nessa medicação isso vai depender muito do quanto você fez além de tomar remédio eu tenho muito caso de paciente que tomou remédio e enquanto tomava o remédio o remédio fez efeito mas aí não fez mais nada só tomava o remédio e aí o que aconteceu? o remédio parou de fazer efeito e a pessoa voltou a ter dor perdeu a chance de controlar as crises tá? então é isso gente queria pedir pra vocês deixarem o like de vocês aí senta o dedo nesse coração manda um monte de like aí pra gente não esqueçam então que a última hoje é o último dia né hoje pra amanhã é o último dia pra vocês se inscreverem pro aquecimento do Rotinas Diárias marca aquelas pessoas que vocês sabem que sofrem com enxaqueca que tá perdida e tá tomando um monte de remédio marca elas pra se inscrever é gratuito vocês vão ter um aulão inédito eu não vou falar das coisas que eu costumo falar aqui só tá? então vai ter conteúdo inédito e exclusivo Ferreira você vai disponibilizar depois pra gente? não só pra quem tava inscrito tá? pra quem tava inscrito vai ficar disponível vai poder assistir vai tirar dúvida ao vivo lá tá bom? e ao longo desses aulões aí a gente vai falando então do Rotinas Diárias que vai começar logo logo estou ansiosíssima controlando a ansiedade né? porque é ansiedade demais então controlem a ansiedade comigo ali manda aí pra mim coração todo mundo que tá inscrito deixa eu ver quantas pessoas estão inscritas aí eu vi que a gente tá arrasando no número de inscrições já tá? e a gente vai tirar então dúvidas lá também então vai ter um espaço pra gente conversar vou deixar reservado um período desse aulão aí pra gente tirar as dúvidas que forem surgindo do conteúdo que eu vou ensinar pra vocês lá quero agradecer a presença de vocês e a gente se encontra então pra todas vocês que estão inscritas no aquecimento do Rotinas Diárias a gente se encontra amanhã pra um aulão inédito e eu tô muito feliz por estar dividindo isso com vocês isso corre lá corre que ainda dá tempo de se inscrever tem link na bio tem arrasta pra cima nos stories tem no post então corre gente não tem desculpa pra não se inscrever tá bom? um beijo muito grande espero todos vocês lá hein? até amanhã tchau